Adorar é o que é o prazer E a força ao vento, Senhor Nada pode calmar como adorar o amor Adorar é o que é o Senhor Adorar é o que é o prazer Nada pode calmar como adorar o amor Não vai ser sem Cristo É isso que eu tenho Adorar é o que é o prazer E a força ao vento, Senhor Adorar é o que é o prazer Adorar é o que é o prazer Nada pode calmar como adorar o amor Não vai ser sem Cristo Eu tenho de ver E a força ao vento, Senhor Adorar é o que é o prazer E a força ao vento, Senhor E a força ao vento, Senhor Legenda Adriana Zanotto